Olá Daniela, essa edição do Sarau tem como tema um olhar poético sobre a dança e para saber mais detalhes eu converso com a Valéria Rezende Teixeira que é gerente da referência da Biblioteca Central do Campo Santa Mônica da UFU Valéria, o que vocês prepararam para essa edição? Então é uma edição bem especial, o nosso projeto maior é Poesias ao Vento com a terceira edição agora no Sarau Sons Poéticos trazendo três apresentações belíssimas então teremos a Jéssica Camila, que é bailarina e trará uma exposição de fotografias teremos também os musicistas Júlio Paz e Graziele Almeida o Júlio no violoncelo e a Graziele no piano e teremos também uma participação especial do ator Marcelo Silva, que estará conosco E como o público pode participar? Que horas que vai ser o evento? Então, é só chegar trazendo uma poesia de autoria própria ou não e aí o microfone estará aberto Sexta-feira agora, às 16h, das 16h às 17h30 aqui na Biblioteca Central do Campo Santa Mônica da UFU e aí o microfone está aberto e aí o telefone está aberto e aí o